DDD 3390, deixa eu fazer meu trabalho, DDD 3399111443, aqui aparece, boa tarde Nico, tudo bem? Aqui é a Cristiane do Jardim Pérola e vem parabenizar essa garota linda e amável, de uma enorme simpatia, a minha querida amiga Jennifer, que completa nesse dia mais um ano de vida, que o Senhor continue abençoando, dando-lhe saúde, paz e muitas felicidades. Parabéns para ela, próxima! E aí tio Nico? Bele, juntinho com você todos os dias, olha lá, ele está conferindo se o polegar está certo lá, manier, qual polegar que coloca para frente, né? Ainda não entendo nada, é melhor você não entender, só tem notícia ruim, vai ficar entendendo, o outro mata patrão, o outro estupra, mata e leva a bicicleta, mas quando te vejo eu grito logo para a mamãe, começou o tio Nico, vem, 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 eu vou que vou, eu estou legal, mãe, começou o tio Nico, vem, tem que fazer o almoço antes, tá? Sou Cauã, tenho um ano e onze meses e moro no Castanheira, governador Valadares, olha que menino lindo, olha que menino lindo, lá, manier, olha que homem, um homem e um menino, próxima! Olha ela aí, ó! Boa tarde, Nico, aqui é a Odete de GV no Vale Formoso, aqui em casa, sempre acompanhamos você, nunca perdi uma edição do Balanço Geral? Essa é a verdadeira telespectadora, número um, tá? Número um, essa na foto sou eu, antes de ir para a igreja, abraço! Aí está vindo para a igreja, olha como é que ela vai bonitona para a igreja, lá, manier, toda trabalhada no ouro, ó, toda trabalhada no ouro, aqui você deixa, e outro, esse óculos também é de ouro, tá? Essa armação por dentro, é caro, viu menino, preço de ouro, uns três mil armação, sabia? Deus é mais! Próxima! Aí, ó, que vida é essa, hein? Oi, Nico, aqui é a Luciene do Bairro Jardim Pérola GV, estou aqui deitado, eu percebi, eu percebi, logo que eu olhei e falei, tá deitada, estou aqui deitado e te assistindo juntamente com a minha bebê, Ayla, manda um balanço para nós aqui, afinal você anota mil! Ayla, balança, Ayla! É, balança a mamãe aí, né, a Luciene, Luciene está numa folga, rapaz! O bom é colocar o neném para dormir, né, Lamonier? Coloca esse neném para dormir para mim, ó, com o maior prazer! É bom demais! Boa tarde, Nico, sou o Rodrigo e moro no Bairro Jardim do Trevo, fala, Rodrigão! Manda os parabéns para a minha princesa, que vai fazer quatro meses, ela se chama Larissa Emanuele, Larissa Emanuele, nome de artista, hein? Próxima parabéns para ela aí! Olha ele aí, é o outro com o polegar para cima, olha lá aí, olha aí o Lamonier, menor que o polegar dele, viu? É, é o Jovanil, boa tarde, Nico, sou o Jovanil da cidade de NAC, manda um abraço para toda a minha família, minha esposa Geis e minhas duas filhas, Alícia e Laís, um beijo, Jovanil, um beijo para a turma do NAC, um beijo para a esposa Geis e para as duas filhas, Alícia, Alícia e Laís, vamos mandar um balanço lá para a NAC? Balanço, NAC, já parou lá na manhã para tomar um cafezinho? É, caminho da roça, né? Hein? Restaurante do Daniel? Ah, na entrada? Muito bom também, ali é tudo bom, tudo bom. Próxima! Oi, Nico, boa tarde, tudo bem com você e sua equipe? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Sou a Maria de Fátima do Mãe de Deus, GV. Nico, manda um abraço para minha filha Andresa, que mora no Rio de Janeiro e fez aniversário no dia 22 do 6. Eu estava no Rio de Janeiro e cheguei hoje de manhã, estava com saudades de vocês. Eu e meu esposo estamos ligados no BG, vocês são nota mil, amo vocês. Eu estava no Rio de Janeiro, eu estava ali no Rio de Janeiro. Ô cidade bonita, hein, gente? Hein? Ali é bonita, hein? A beleza toda ficou no Rio de Janeiro? Você tá doido? Próxima! Aí, ó, Las Vegas. Rapaz, qualquer um consegue tirar foto. Agora, tirar foto em Las Vegas? Aí já é diferente. Alô, Cleferson! Cabecinha vai lá direto. Ele, Rodrigo, Jonathan, eles têm foto lá. Oi, Nico, meu abraço hoje vai para a minha sobrinha, Nauana Miguel e seu esposo, querido Edmundo. Ela sempre assiste o seu programa. Aí resolvi fazer essa surpresa. Ah! Ela presta um excelente trabalho ao Corpo de Bombeiros de Governador Valadares, Sargento Nauana. Um grande abraço pra você, que é nota mil! E também pra toda a sua equipe, a Sargento Nauana e o esposo Edmundo, que foram em Las Vegas e não me levaram, Lamonier. Agora já apareceu aqui no BG. É, agora vocês já podem, na hora de retirar o bilhete, só mandar o WhatsApp que eu falo meu CPF aí. É a última. É, o Bebiano falou, depois dessa de Las Vegas aí, para, Nico! Ele já gritou lá. É, o Bebiano falou, depois dessa de Las Vegas.